Música Te vejo nos momentos de dor Te vejo na noite Quando na vida se apaga o sol Te vejo na luz Te vejo no sorriso e no amor Te vejo em meus sonhos Vejo tua mão guiando o meu Sempre tu és fiel Sinto teu abraço Tua expressão Tu és tão fiel Não há razão Para duvidar de teu coração Sinto tua mão sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras Tua voz Sempre tu és fiel Te vejo no deserto da aflição Te vejo no deserto da aflição Te vejo no deserto da aflição Sempre tu és fiel Sempre tu és fiel Sinto teu abraço Tua expressão Tu és tão fiel Não há razão Para duvidar de teu coração Sinto tua expressão Sinto tua mão sobre mim Sinto tua mão sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras Tu és tão fiel Não há razão Sinto tua expressão Sinto tua expressão Sempre tu és fiel Sempre tu és fiel Amém. Amém.